Música 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 Não, não, cê não, cê não, u ayudain Porque você tá muito mole, velho Meu Deus, mano Tem que jogar ele Vai, dá uma ré Se você subir na porra do meu carro de novo Vou te dar um tiro Ai, ai, vai, vai Vai, trouxa Caralho, ele Netz Vai Sobe no carro aqui. Começando mais o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Sexta-feira começando a gente vai cobrar os caras na rua, eu quero saber mano. Vai cobrar ali ó, os caras tá fabricando. Cadê todo mundo que tá aqui, não tem ninguém aqui não? Na favela? Achei só essas duas motos. Vambora, vambora. Tinha outra moto aí, já tá na rua, já apressado né. Tô gelado. Chega aí, chega aí. Já tem uma apressada aí que eu tô ligado. Vambora, vambora. Cadê, cadê? Vambora, cadê? Tá faltando alguém? Tão correndo lá. Corre caralho. Correndo. Chegou. Bora, 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 bora. Vou cobrar hein. Fiquem de cobertura aí atrás. Eu já avisei já pro cara lá, um cara da mecânica que mora que tá na favela. E a todas as peças também que ele fabrica lá, tem um preço. Então tá bom, já tá avisado, é melhor assim. Manda ele avisar pro que ele vem lá. Ah, chama a casa de um mecânico aberto. Tinha 200 entorpecentes lá, não pegou tá. Essa mecânica aí também tá louca hein. É, porque senão alguém ia roubar. É melhor que seja nós né. Ali na frente tem, tem fábrica também? Tem, tem lá na frente. Mas vocês bem empolgados aqui tem que ter canoa. Não, não, eu queria dar uma volta. Eu ia dar o retorno, mas... O meu carro ele passa por ali. Passa sim. Ô Zé, na moral, deixa eu te contar uma parada aí Zé. Cê tá aí, pá, mó tempão. Já deu um tiro, alguém porra? Eu dei um tiro no chão. Tá me tirando velho. Pô, eu acho que eu vou levar Zé no lugar que dá pra dar tiro. É isso. Que eu tenho que ver, mas não tem como velho. Esse bicho eu não vi ele dar um tiro, nem mascar velho. É porque eu sempre tô querendo passar a peixeira né. Entendi. Ah, entendi, você é um cara do mal então né. É, pode ir creitão Zé, pode ir creitão Zé. Tomara que alguém, tomara que eu ache o folgado que tava lá na favela Zé. É isso, eu vou fechar a faca. É, faca é, vamo ver, vamo ver na hora. Arba é pros fortes, eu que sou fraco mando de faca. Então você é fraco então né. Dependendo do ponto de vista. Por que que você usa essa máscara de idiota mano? Ah, porque eu tenho estilo né. Que estilo é esse mano? Vamo fazer, vamo ficar batendo na sua testa não vai. Vai. Vai na cara aí viu, tá batendo na cara. Não tem como não mano, essa cara dele não ajeita não. Caramba. Ó, é aqui que ele faz uma espécie de carro aqui nessa parte. Cobra aí Zé. Cobra aí Zé. Vai lá Zé. Quantos lincos de balança vendeu esse pilantra? Olha lá Zé, vai Zé. Olha lá Zé, cobra aí vai. Vai com a faca na mão. Ué, tudo vai roubar o cara e vai botar a mão na cabeça? Desce com a faca na mão irmão. Tem três. Ô, seu vagabundo. Ô, seu vagabundo. Você poderia parar de mirar essa garrafa arranjada pra mim? Vagabundo. Tá morto aqui um pouco. Sim, olha. É, ele não tem medo não. Quantos trem que você fez aí? Nós fizemos 369. Agora a gente quer 10% Zé, qual a matemática? É. Ela vai saber dizer. Ué, ela o quê? É tu que tá cobrando na roubada. Agora o trabalho é seu, vai. Tá bom, vai. Cada banana é 60 reais, tá? É quanto? Cada banana é 60 reais. Ela fez 360. Agora eu quero 10%. É, mas em mercadoria, não em dinheiro. É, em dinheiro, pô. Vou pegar 10 de banana. Não, não. Só pra ver, vai. 420? Que é 10% de 420? Que? Não. Meu Deus do céu, mano. Ele multiplicou. 10% de 360 bananas. Ele tá desistindo, padrão. Ele tá desistindo. Desistiu de comprar. Parabéns aí, não foi roubado. Beleza, beleza. É isso, é isso. Caralho, Zé. É a primeira, é a primeira vez, né, coitado. Não é à toa que tá no crime, né, Zé? Não é à toa, né, velho? Sabe o quê que falta pra você, Zé? Ah. Te falta ódio. Uau. Eu acho que falta escola, velho. Caralho, tá me chamando de burro. E falta escola, Zé, na moral, velho. Caixinha, né, velho? Caixinha? Eu vou botar tu pra explodir a ammunition, irmão. Primeira. Tu se vira, irmão. Até hoje eu não vi tu fazer nada. Eu só tô te dando dinheiro, velho. Tá louco? Eu quero caixinha, então. Quer caixinha? Caralho, você vai começando a ammunition pro caixinha. Não vai, não. Se vira. Você vai pegar fogo. Ah, é só cair no chão e rolar, irmão. Aí apaga o fogo. Tu já sabe todas as manhas de não morrer, mano. Impossível, velho. Qual? Você é o cara, pô. Deve saber todas as manhas de não morrer, velho. Cara, eu vou aproveitar. Eu vou buscar kit e repara ali, tá? É, vai lá. Você precisa, mano. Ele tá por cima, velho. Puta que pariu. Vamos ver, mano. Botar o Zé pra explodir as coisas. Vamos ver esse idiota na rua, mano. Ô, Zé, vou dar um papo, mano. Se a gente for pego, ó. Peraí. Porque tu demorou pra caralho sair do lugar, Zé. Vou dar um tiro em tu ainda, hein. Ô, Zé, você já estourou com caixinha? Alguma coisa? Ele vai fazer isso hoje. Sempre tem a sua primeira vez. Perfeito. Eu só vou conseguir enxergar o sol. O sol? Você vai ver só o sol se você é preso, né, velho? Alguém dá prisão. Se você quiser aí, total 8. Isso aí, Zé. Vai, 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 vai. Calculando a sua cabeça aí que você tem que fazer, tá? Vai calculando, vai calculando. Vou calcular. Por quê, filho? Não, não. Tá meio estranho. Vai sumir com o outro, filho. Cara, você é pego, não. É, tá meio estranho, pô. Tá meio esquisito. Porra, vai deixar eu entrar? É, vai. Ué, você vai deixar eu entrar ou não vai? É, irmão. Você tem que ir. É esse idiota desse Zé, mano. Certeza, velho. Eu tô no perigo. Olha lá, fala aí. Pera aí. Que isso, que isso. Vambora, vambora. Aí, vambora. Bora, bora, bora. Vou por onde? De ferro ou de madeiro? Tá aqui, pai. Você tá dando fuga hoje, né? De ferro ou madeiro? Acho que caiu um negócio aqui do seu sapato. Meu sapato? Ah, deu fuga? Tá bom. Ô, patrão, ô, patrão. Tira ele daqui. Tira ele daqui. Tira ele daqui. Tira ele daqui. Que que é isso? Pera aí. Que que é isso, velho? Vai, miséras. Vaga. 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 Pode crer, pode crer. Pode crer. Pode crer. Vambora, vambora. Sei que você tá querendo enrolar, mas tu vai ter que fazer alguma merda. Impossível. Não, mas eu estouro caixinha. Vai, vai. Não, caixinha não. Tu vai estourar o amuneixo. Não. Tu vai estourar os dois. Eu estourei que tu não vai. Tu mete o louco, não. Bora o registro. Ô, patrão. Vamos subir no livro. Vai dar uma registra até o mais quente pra ele. A registra é muito fácil. Ele deveria fazer um amuneixo e depois deixar ele fazer sozinho o Facebook. É doido. Uma pessoa na outra vai ter que combate. Vamos pegar um amuneixo fácil pra ele, vai. Vamos pegar aquela do Porto, né. Do Porto, do Porto. Pertinho daqui, já. Tem alguma probabilidade de eu morrer? Com certeza. Você calcula. Eu não sendo preso por sua culpa, melhor eu estou morrendo, tá ligado? Não é a culpa, né. Se a polícia chegar você pode correr que eu tento correr a pé. Entendi, entendi. Ainda mais que você está de faca, é muito fácil. Ué, se a polícia vir e você estiver indo embora eu corro a pé. Ah, e por que que a gente vai entrar? Ué, 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 ué. Realmente deu pra entender que você pegou um monte de kit aí. É, tá bom, acontece. Então, por que, mano? Uai. Não entendi legal, não. Cuidado que esses caras gostam de botar os barreiros e sumir, né. É. Ele vai pra garagem. Ele vai pra garagem. Ele vai pra garagem. Lago. Olha lá, tá na garagem, garagem. Chegou tua moto também, tá? Tá aqui, rapaziada. Tá na volta do Skyline. Garage do lago aqui, pessoal. Pode sair daí e vem pra cá. Chegou aí? Chegou aí? Vem da moto. Sai, sai daí. Pode sair daí e vem pra cá. Vem pra cá ou não vai atirar no C. Sai, sai, sai. Você mesmo de preto. O azul fica, o de preto. Você vai tomar tiro. Você vai tomar tiro. Você correu pra cá. Sai. Agora desce da moto. Desce da moto. Desce da moto. Desce. Vai, vai, vai. Vai, vai. Calma, calma. Calma ele aí, ó. Vai, é o Zé que rouba. 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 Eu quero ver o Zé roubando. Tem uma faca, tá? Ela é bem afiada. É bom você passar tudo nessa bosta aí, senão vou ter que chuchar essa faca em você, seu pilantra. E essa moto? Que que não é faca com essa bomba? Que que meu carro é difícil entrar. O robô dele é tudo já? Roubei. Já roubou. É frouxo, isso. Agora leva a moto também. Ele usou a moto do azul. Não deu. Não dá pira, vai na moto. Vai, vai. Você não ia ser roubado não, mas fugiu. Para aí, para a moto, pô. Nem deu. Nem deu. Nem deu, vós. O cara falou que nem deu, vós. Eu preciso, sou ladrão, pô. Nossa senhora. Vambora. Vamos pro porto. Tá bom. Boa, Zé. Boa, Zé. Parecia um palhaço, mas agora a gente está fora. Tá bom. O Zé. Help aonde? Help aonde? Tem duas viaturas atrás de mim aqui. Aonde? Isso aí é foda, hein? Indo em direção São Paulo. Ué, mas você está aonde, porra? Eu estou na prisão, perto da prisão. Caralho, calma aí que a gente vai chegar perto. Vamos lá, vamos lá. Tem uns caras aqui. Tá, tá focando nós, tá focando nós. Para, para, para. Para, para, para. Para, para. Para, para. Para, para. Atrás aqui, pô. No posto, no posto. Vem rápido, hein? Voltou, voltou. Pô. Tá dando tiro em mim, filha da panha. Não, não atirou no C não, doido. Me atirou no posto. Pô. É aí, ó. Saíram de mim e foram para ferir outros parantes. Que que é esse? Que que é esse? Que que é esse? É nosso porra. Quase no braço. Cara, que porra é essa, irmão? Que você está dando uma miranda para o cara aí, idiota? Trancou a moto por quê, irmão? O cara estourou o pneu, velho. Mas você deixou no meio da moto. Vambora, carai. Entra no carro. Esconde a sua moto, irmão. Vai, vai. Pneu que eu estou furando, não esconde. Aí, ó. Vai. Vai que a polícia está vindo. Vai que a polícia está vindo. Você caiu lá embaixo. Ele caiu lá embaixo. Ele caiu lá embaixo com a moto. Meu Deus do céu, velho. Cuidado. Ajuda lá, ajuda lá, vampira. Sai daqui com o carro, porra. Vim bop aqui. Eu vou sair, eu vou sair. Ô. Eu caí no galão. Polícia, polícia. Sai daí, sai daí. Polícia está indo. A moto é fácil de sair, pô. Esse carro aqui é ruim. Dá para o lugar, rapaziada. Tem muita VTR. Tá, dá para vocês descer aí com essa porra dessa moto aí. Tá de boa. Carai, mano. O cara jogou um outro macho, velho. Ô, Rui. Mas esse porcado que eu não entendi, foi polícia? Não, eu achei que ele achou que aquele cara sozinho eram os caras vindo atrás. Eu estou sem certeza. Eu acho que atirou à toa aí. É, ele atirou à toa. Vem, vem, vem. Vamos lá. Esse cara aqui atrás está buzinando, mano. Ó tempão já seguindo. Fala aí, Joe. Fala, Joe. Tchau, papo. Tchau, papo. Tchau, papo. Nossa senhora. Fala, Joe. O que é, porra? Ah, mano. A gente está aqui no corre. Quer saber de mochila, Joe? Vai embora, Joe. Vai lá, Joe. Vai lá, Joe. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó. Vai, 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 vai. Vamos tomar... Três armas? O cara quer vender mochila? Está me tirando, porra. Ah, para a porra. O crime, ó. Para a era cidade ocidente. Cidadão, carai. Crime não é crime, não. Tadio. Fica na sua aí. Fica na sua aí. Fica na sua aí. Com o crime não é crime, não. Só essa atitude sua de questionar a bola do patrão aí já me assusta. Mas vamos lá. Você vai explodir aqui. Não, você vai explodir aqui para provar para nós. Não, aqui não dá não. Que agora ele vai para cá com a do tiro. Ah, vai vir mesmo. Vamos para a praia. Vamos para a praia. Não, eu estou indo para a praia. Que brincadeira. Eu estou tentando entender, mano. Tem três armas para eu estar na cara dele. Ele... Ele vai parar para vender mochila? Caramba. Ah, tá. Vai vender mochila. É. Com certeza que ele não vai pegar uma infusinha, não. Tá. Guarda as armas num carro. Depois vai para o hospital, tá ligado? Patrão, você quer ir lá para cima? É, não deixa lá para cima. Deixa, tá bom. É, Zé. Tu vai fugir já. Tem que roubar isso aí, hein? Prepara, hein, Zé. Ô, Zé ficou nervoso. É o que você matou o cara aí, patrão. Não, não fiquei nervoso não. Falei coitada do cidadão de bem aí, né? Cidadão de bem, Zé. Aquilo ali... Como que... Ó, Zé. Se você for cidadão de bem, Zé. Você vai atrás de dois caras capuzados e um carro atrás escuro. Aí você tem ponto, né? Tá de brincadeira, né, Zé? Aí tem um cara... Ah, meu Deus. Eu tô com medo. Isso aí que me dá raiva, Zé. Por isso que a bala sai, entendeu? Não tem que explicar pra ele, não. Ela tá de boa. É, sentimento. Um dia você vai adquirir o sentimento. Tá aqui na frente, hein? Vai, Zé. Vai, Zé. Vai, Zé. É, pera, pera. Você tem que parar. Você tem que parar. Vai. Como é que eu boto o clã aí lá? Furta lá, irmão. Dá teu pulo. É isso aí. É isso aí. Bota aí na parede. Esquece que explode, tá? Eu também tô sentindo. É, vai explodir. Então, você sabe que quando explodir você tem que correr rápido pra pegar as coisas no chão, né? É, acho que pega fogo em tudo. É, isso aí. Fica aí. Aí, aí. Vai, garoto. Fica vendo, vai. Ele vai abandonar o senão. Vai explodir, ó. 3, 2, 1. Vum! 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 Ih, mascou. Vai lá assoprar, vai. Não, não vai não. Vai, vai, vai. Vai, mula. Você falou pra ele assoprar, ele vai lá e assoprou. Ele vai pegar fogo. Ele vai pegar fogo. Se pegar fogo, sai, mula! Entra na porta, irmão! Entra na porta, idiota! Meu Deus do céu, deixa a porta bonitinha pra ele. Mas só que dá pra pegar mais lá, não dá? Não, mas agora já era. Ah, não. Ô, você deixou o dinheiro pra trás? Não, eu peguei só seis mil. Meu Deus do céu. Primeira vez, primeira vez, tá bom. Tá bom, tá bom. Mas você entendeu como é que é o sistema, né? Entendeu. É, mas tá sofrido isso no final. Meu Deus, vai, vai. Deixa essa porcaria lá. Caralho, velho. Deu pra ver que você não tá muito bom, tá tranquilo. Isso, Caveira. Isso aí, Caveira. Você tá evoluindo na dirigibilidade. É isso que eu gosto, ó. Tá bom, vem com calma. Você jogou um lá na esquerda, o outro ficou aqui. Explode. Explode a Mumu ali atrás ali. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É o Zé, o Zé. 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 Eu acho que pega sim aquela ali. Se tiver mancando, você apanha, vai. Beleza. Vai. Ah, tá mancando não, Patão. Tá bem de saúde, sabe? Tá não, tá não, tá não. Ah lá, explode, explode. Aí, caralho. Aí, o Zé tá explodindo aqui, viu? Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Meu Deus, ele tá deitado. Virou um quebra-mola, velho. Ele tá protegido. Cara, é sinistro, hein? Ele tá dinastático, ó. É, ele tem todo o poder de abrir. Ele tá errado não, velho. Bum. Bum. Não explode, não. Aí, pronto, viu? É só falar. Corre, Zé. Pega tudo, tá? Vai, Zé. Mas é o seguinte. Quando a gente falar assim, para, para, tá? E entra. Beleza, beleza. Porque se tu não entrar em 3 segundos, tu fica. Uau. Pera que eu tô cantando aqui, ó. Nota de 5 mil, nota de 5 mil. É. Galera. Aí, Zé. Aí sim. Fecha a porta. Fecha a porta. Você não tem educação, não? Essa é a terceira porta, viu? Fecha ela. Fechei. Ô, cuidado aí, viu? Tá bom, Zé. Você passou no teste aí, Zé. Você roubou. Ah. Roubou de novo. E roubou de novo. Três roubos, hein? É. Aí, Zé. Cometeu três crimes. Eu tinha que saber se você era policial ou não, né, Zé? Não, com certeza. Porra, é impossível. O cara tá ali recebendo, não tá pegando a grana, velho. Ainda não me convenceu. É. Você ainda não fez o que eu pedi para um padrão, né? Puxar a faca no... Puxar a faca aí. Um é... É, também. Tá ligado? Pode. Deixa eu ser idiota. Acho que ele tem que ir para o hospital, né, Zé? É, aham. E aí, as coisas que você tá aí... Mas eu vou te dar alguém para você? É, as coisas que você... Pega aí, mano, né? Pega aí, pega aí. Pra quem você passar aí, foi. Vai, passa aí. Vou dar um cortezinho aqui e já volto com vocês, mano. A gente vai roubar o Walmart hoje, hein. Passa por nós. Ó, a gente tá no lago... Tô ouvindo, tô ouvindo. Aqui, aqui, aqui. Beleza. Aonde? A direita? Atrás? Eles atiraram na moto, velho. Tá vendo? Porra, tá lá para cima, mano. É. Mas eles não falam nada. Tá indo para o banco. Tá indo para o banco central, mano. Mas eu ouvi eles... Ó, tá indo para a direita. Ele desceu. Tá indo para a direita, já. Tá, tá. Onde vocês estão? Não, eles estão embaixo. Volta para o central, volta para o central. Isso, isso, isso. Quebra, patrão. Quebra. Isso, isso. Deixa eu espaçar, deixa eu espaçar. Vaza, 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 porra. Tô focando? Pronto, tiramos ele da sua bota. Tá. Tá tudo lá, parado, engessado lá. Boa, boa. Caramba, parado. Não, tá tirado primeiro é isso, mano. Receba. Alguém tá precisando ir para o hospital? Eu não sofri nada, não. Não, não. Só pegou no colete aqui, mas tá tentando. Ah, só raspão? Aham. Boa, então. Bora, tranquilo. Tá onde, agora? Eu me senti do... Já era! Guiçamo, pô. Guiçamo. Primeiro é no que? Só soma, só soma. Já quebrou os caras. Acho que provavelmente o motorista morreu, porque ele bateu de frente com a parede lá. Vocês viram, né, patrão. Ele bateu de frente com a parede lá. Exatamente. Eu acho que essa arminha da polícia, ela é sinistra, viu? Eu escuto o barulho dela estralando aqui, eu vejo ela quebrando. Aquele dia eu quebrei aquele carro lá com dois tiros pra usar as minhas sinistras. Caramba, as balas cravou aqui no carro, mano. Cravou, irmão. Tem quatro marcas do seu lado aí. Pra onde agora? Caralho. Vamos reagrupar na favela ali. Vamos voltar. Que história é essa aí, pai, que você falou? Oi? Que história é essa? Ué, não ficou sabendo não do véio? Não, aquele véio lá da mecânica? É. O que aconteceu? É, patrão. Ele tá oferecendo dó e milhão pra me pegar duas cabeças aí. Qual cabeça? Ele quer que nós pega a ex-mulher dele que traiu ele e ele quer que nós pega também o novo namorado dele. O Ricardão. Aquele casamento lá e ela já tá com o outro? Ela já tá com o outro. Eu falei que aquele véio era trouxa, porra. Eu falei, velho. Faz três horas que eles casaram, velho. Cara, o que eu aloprei ele ontem, patrão, foi de brincadeira. E ele tá pagando dois milhão pra pegar lá os dois? É, cara. Ué, que que não falaram isso antes já, mano? Ah, cara, porque eu fiquei meio assim, hein? Ficou meio assim, hein? Que esse cara toma mais chifre, porra. Dois milhão e dois milhão, mano. Dois milhão e dois milhão? Mas arriscar a favela assim, cara? Arriscado do quê? Na pegar duas pessoas? Ele quer que nós traje pra dentro da favela, cara. Pra ele ver matar na frente dele. Ué, e aí? Que que a gente faz diferente? Eu falo mesmo. Se vocês não forem fazer isso, eu que vou fazer essa porra aí, mano. E quem é que não faz isso, porra? Você tá louco? Eu já fiz por menos, velho. Esse velho, a gente já explodiu um cara pra esse velho e ele pagou trezentos mil pra nós, porra. Ele ofereceu dois milhão ontem. Então? Ele queria dar quinhentos mil, mas aí ontem eu esculachei ele e ele falou dois milhão. Aí, então é dois milhão, carai. A gente vai ter que fazer isso aí, hein? Ele tem foto dela e do cara? Tem. Tem, tem o Instagram dela. Ela agora é policial e o cara também. Ih, carai. Esse velho tomou um chifrão de um coxinho ainda. O cara também é da BOP e ela foi pra rota. Ih, tá bem provado que o cara já tenha caído agora, né? Que a gente deu uma bala nos caras ali da BOP. Tá de boa, tá de boa. Então, dois caras. Eu quero essas fotos, hein? Veio de atrás, hein? Tem foto lá, tem foto lá. Aí eu quero ver, porra. Até que enfim esse velho vai fazer alguma coisa, velho. Ainda bem que ele tomou o chifre, né, velho. A foto da mulher tá no Instagram lá. Demorou, demorou. Só dá uma olhadinha. Vou focar, hein? Achou, viu na rua. Todo mundo vai em cima, irmão. E pegar e levar e trazer pra favela. Só uma dúvida. Eles não podem estar em patrulha, não é isso? É. Eles vão estar de boa na rua em algum momento, irmão. Pode ficar tranquilinho. Visão, visão. Pode pegar um. Se eu pegar um, é um milhão, tá ligado? É um por um. Se eu pegar um, nós arma enrascada e a outra entrega. Tranquilo. É, eu dou o meu jeito, irmão. Esse velho vai pagar de um jeito ou de outro, irmão. É pegar um ou dois, se não tu fala. Ela vai casar de novo, cara. Ô, eu topo, hein. Cara, se ela for casar de novo, dá pra não sequestrar no casamento. Ô, na moral, velho. Esse velho é muito trouxa, mano. Que isso, velho. Ah, tá de boa, tá de boa. Eu já sabia que isso ia acontecer, mano. Aquele velho não tinha esse poder todo, não. Mas tá tranquilo, ó. Qualquer coisa viu, pegou de trás. Ou com alguém... Tá falando de novo? Tô, tô, ué. Eu tô ouvindo. Tá escutando? Você quer falar com quem, irmão? Com Caveira. Ou com alguém aqui... Alguém em autoridade aí. Autoridade? É que ontem teve uma situação aí, eu queria... Eu até conversei com ele. Ô Caveira, tem um cara que quer falar com o tio aqui. Que ele sabe que o tio é o Caveira. Ah, qual que é o vulgo, o nome dele? Não sei, irmão, cara. Tá, deixa eu ver. Qual que é o teu vulgo? Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu sou o Alessandro, pô. Tava aí ontem. Alessandro, ele tava aí ontem. Tem dread branco. Braço tatuado aqui. E aí, então, você trocou uma ideia comigo ontem com o cara ali na... Você quase morreu, eu lembro de você. Então, mano, eu tenho uma coisa pra te falar, pô. Lá que a gente saiu daqui, ele... Ele me contou sobre aquele negócio que tava certo, pô. Ah, ele já falta aqui, ô Caveira. Como é que é? Sobre ele ser informante. Que? Ele era informante mesmo? Ele me falou, pô. Então eu vim aqui porque eu não quero... Porque você disse que ele era responsabilidade minha, tá ligado? Ele falou pra tu que era informante? Eu não quero problema com ninguém, pô. Ele assumiu ser informante. Isso. Ele era informante. E aí, você tá junto com ele ainda? Não, tô não, pô. Que eu não quero falar com ninguém, tá ligado? Tá, mas você tem o contato dele, né? Mas você tem o contato, pô. Tem, tem, tem o contato. Ah, então tá bom. Então você vai falar pra ele se encontrar com você aqui. Ele não sabe de nada que você veio aqui, né? Não, sabe não. Então vamos trazer ele pra nós, entendeu? Não é isso. Nós vamos trazer ele de novo. Eu fiquei bolado com ele, tá ligado? Porque tipo, mano... Você vai levar ele pra qualquer lugar e nós sequestra ele, entendeu? Aí você livre o seu rosto aí. Mas vem cá. Vocês falaram que ia voltar aqui? Não, ele falou que ia tentar se encaixar aqui dentro aqui de novo pra comprar uma casa, tá ligado? Então, tenta fazer isso. Faz essa cabeça com ele, então. Vai lá. Você fala assim, meu irmão. Fui lá e perguntei aos caras do movimento se tinha barraco, essa loquitinha. Vai lá e fala com eles pra comprar casa aqui. Vai lá, vai lá. Fala que tem um na rua aí. Tá, eu vou ver se ele... Eu vou... Exato, exato. Tá, vou no meu barraco ali e vou pegar o telefone ali. Porra, ele foi pra PF? Ele é PF ainda? Não, ele é PF. Ele é informante dos caras lá. Entendi. Então faz isso aí pra nós, então traz ele aí. Vai ver. Tá, eu vou... Eu posso pegar o telefone aqui? Ou eu vou... Vai lá, vai lá na tua casa lá. Dá teu pulo lá e... Traz ele aí. Tá. Cadê, amor? Boa, boa. Vai trazer um informante pra cá. Que delícia. É isso que eu quero. Pegaram ele ontem e soltou, entendeu? Por isso que eu não gosto de soltar. Eu vou dar uma bala. Desconfio, eu vou dar uma bala. Eu não sou policial, porra. Tá, mano. Ele tem uma Ferrari preta? Isso. Porra, vai ser foda. Ele vai querer dar fuga, hein, mano. Vai mais alto. Não, se ele vai descer... Ele vai descer no carro com certeza. Ele vai ficar esperando no banco lá. E se furou o pneu dele? Mas ele tá lá na praça. Lá, lá tem muita câmera de segurança, né? Tem que tirar ele de lá, velho. É, assim como eu falei. Tem que tirar ele da praça. Você vai ter que tirar um jeito de tirar ele da praça, tá ligado, velho? Pra gente pegar ele. Tem algum local que a gente possa levar ele lá. Tá, pra onde que você falou que você vai estourar com ele, não é isso? Isso. Então, você vai levar ele pra um caixinha. A gente vai ficar dentro de um local. Ó, faz o seguinte. A gente vai ficar dentro de uma lojinha esperando, tá ligado? Quando você chegar lá, a gente já vai abordar, entendeu? Ô, Lucas. Ô, Lucas. Exato. Pra passar pro cara. Pro cara ver que ele tá mesmo. Pega uma bolsa C4 lá. Bolsa C4? Uma só? É, um de cara. O cara caiu de moto. Meu Deus, mano. Como isso, cara? Deixa eu ligar. Vamos ligar por meio. Vê se ele tem C4 aí. Vê se ele tá com C4. A gente vai esperar vocês no fim da ponte. Ô, Zé. Cadê o carro, Zé? Ah, meu Deus, velho. Eu tô aqui na moto. Cadê a moto desse arrombado? Cuidado com essa porra aí, ó. Cuidado, hein. Você tá indo também? Sai daí, porra. Não. Se fosse dentro de moto, porra. Boa sorte, Zé. Vou ficar dando bobeira com esse carro aí. É isso. Eu tô armado não. Pode ir lá, pode ir lá. Eu vou pegar. Você é o painho aqui? Sim. Esse mano aí. Ô, vamos pegar as coisas dele e depois vai na favela lá. Caralho, o cara saiu agora, mano. Que carro de moto aí. Não sei nem pra moto o cara, velho. Passa por cima da cara. Olha ali a moto dele ali, ó. Olha ali a moto ali. Olha ali a moto ali. Vambora, vambora. É ele? É ele, velho. É ele, velho. É ele, velho. É ele, velho. Merda. Vamos esperar atrás. Eu já chemei o remédio. Eu já chemei o remédio. Vamos esperar aqui atrás da BK. Ah, não. Vamos embora, vamos embora agora. Cara, vamos voltar pra favela e vamos lá pro negócio que a gente ia fazer. Volta, favela. O cara morreu. Rapaziada, retornar à favela. Patrão, vamos pro roubo. Vamos pro roubo. Mas calma, nem tá todo mundo pronto que vai pra lá, pô. É? Cadê o todo mundo que ia pra lá? Vamos pela ponte de madeira também. É, então. Pela ponte de madeira. Deu ruim. Estou pressentindo que não vai dar bom. Estou pressentindo que tem um carro ali, né? É. Mas eles de trás vão bater. Fica olhando. Bora, bora, bora. Se eles bater, é desce e quebra, tá? Que idiota aqui. Os caras estão com medo aqui, pô. Entendi, entendi, então. Ô, parinho. Se dá pra você pisar no freio. O ritmo aqui é culpa dele. Se a gente bater, é culpa dele. É, é culpa deles, cara. Total. É que o patrão tá meio que se afobando e tá querendo acelerar. Tá se empolgando, entendeu? É, é isso mesmo. Quero pegar 270, patrão. Porra, mas esse carro aqui tem 4. Epa! Aquele lá é o mesmo. Só que esse daqui... É... Não tá tudo nada, eu acho. Ai! Ai! Meu Deus, mano. Deu ruim. Ô, mas eles são braços demais, hein? Eu abdensei! Eu abdensei! Eu abdensei, mano. Eu abdensei, mano. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Eu tenho que ir no hospital. Dá pra passar a tomar adrenalina. É. E aí, gente. Já tô parando o óculos. É melhor, tá? Aí vai atirando as alas. Meu Deus do céu. Ai, cara. Eu vou atirar quando estiver perto. Vambora. O que é isso, hein, rapaz? Porra, deixa eu entrar primeiro aí. Rapaz, eu avisei, né, cara? Você sabe que... Pesões, um risco é catáculo. Calma aí, que a gente tem que passar primeiro um pouquinho no hospital. De boa, de boa. Mas de novo esse carro, velho? Vamos atrás agora? Eu acho que a batida alucina a minha cabeça. Porque a batida fica igual. Ó a caveira. Da minha visão aqui, não vai acontecer nada com vocês. Então pode acelerar. Fiz a foto, tá? Fechou, fechou, fechou. Aqui tá na casa da batida, né, velho? Agora, se tu bater, eu caio. Você sabe, né? Não, não. Não. Pior que não. O airbag do carona é muito bom. Ah, sim. Tem que seguir. É, o airbag do carona possui. Paim, às vezes é culpa tua, você sabe, né? O patrão. Eu acho que foi o Paim que fez isso com você. Eu acho que o Paim tá muito feliz agora. Ele mexeu no carro. Parece que um tal de Mendes aí foi morto lá na favela da barragem. Descobriram que ele tava passando informação pra cá. E passaram o serrote a nego lá. Boa, 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 boa. Aí a... Pô, esse mesmo Mendes tava lá no licor. Agora pô, a placa. Aí a Yakuza veio falar aqui que... Tomei dois mil dedos. Que o Mendes falou pra Yakuza que a gente tava querendo matar a Yakuza. Aí a Yakuza veio aqui trocar satisfação com ele aqui embaixo. Tirar a satisfação comigo. Pô. Que 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 você falou com eles? Aí eu falei, pô, irmão, tô sabendo disso não. Eu acho que esse cara aí tá metendo é o louco, hein. Fez do certo pra matar ele. Tava querendo pegar ele. Boa, boa, boa. Da resposta certa. Aí beleza. Aí a gente te falaram que tá tranquilo. Falei qualquer coisinha passar pro patrão. De boa, de boa. Calma aí que a gente tem que pegar um carro aqui. Tá indo lá no hospital. Visão. Deve ser pra quem tem dois olhos. Calma aí, mano. Vai, vai, vai pro hospital, hospital. É que eu tô ruim, mano. Calma, cara. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Patrão, você sabe que eu dou minha vida pela sua, né, patrão? O patrão você chega lá bem. Deve sim. Eu quero só um aumento de 10% porque isso aqui é muito importante, né? Exatamente, exatamente. Tô muito bem, cara. Tá bom. Sem patrão agora, tá? Tá bom, tá bom. Não seja bom, rapaz. Não seja bom, rapaz. Caraca, mano. Ainda bem que aquele cara da mochila lá. Meu Deus, velho. Desgramado, velho. Amo, sua polícia. Ô, polícia. Você viu uma S1000 aí? O desgramado bateu de frente comigo lá e não quis pagar, não. Machucou. Pô, mas vai deixar eu passar? Não tem não, pai. Deixa eu passar, né? Mentir na cara dura. Lógico, eu não sou puelhado, tá ligado? Deixa eu deitar na maca milagrosa aqui. Já vou dar um cortezinho. PRF nos toques lá. Tem um deitadão ali, pá, pá. Ai. Ai. Quem é que você quer? Que que foi essa polícia? Quem é esse maluco que tá gritando aí? O cara lá deitado lá. Tá gritando alguém nessa porra aqui, parceiro? Oxe. Ó, doutor. O cara lá que... Batem com... Oxe. No... Quis pagar. Qual a informação dele aí? Arroca? É uma S1000 branca e o cara tava com a roupa azul, senhor. Ah, de boa então. Não vai atrás dele aí. Valeu. De boa, doutor. Valeu. Vai tão arrombado. Vai atrás de ninguém, trouxa. É um baita de arrombado mesmo, véi. Já te dei três nomes aí. Três nomes aí, pá, cara. Oswaldo e Geraldo e Olindo. Astolfo. Que daqui a pouco eu vou me chamar de... Sei lá. Tamo voltando aí, galera. Caralho, que susto, véi. É... É isso mesmo. Guarda, 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 caixão. Cadê a arma? Passo, passo, passo. Lá, 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 lá. O bom é todo mundo aqui dentro, mano. Liquidação, hein. O bom é todo mundo aqui dentro, mano. É, todo mundo aqui dentro. É, todo mundo aqui dentro. Vou se espalhar aqui. Vou ficar na porta. Certeza? Aqui no registrador aqui é o melhor. Tem como subir lá em cima. Você quer ficar lá em cima não? Que? Lá em cima não. Chega aqui, chega aqui em mim, chega aqui em mim. Vem cá, vem cá no fundo aqui, vem cá no fundo. Pessoal que tem subir é bom ficar rotacionando, viu? Chega aqui, acho que é aqui, ó. Ué, tirar na parada? Acho que é aqui, ó. Aí, ó. Vamos trabalhar assim, patrão. Um na frente do outro. Não dá mais. Será que tirar? Não vai conseguir subir aí não, patrão. Ah, sempre tem um palhaço. Lucas, vou te passar uma posição aqui, eu vou ouvir. Não, relaxa. Tô aqui, ó. Tô vendo uma parede ali, sei lá. Bloqueando o centro. Aqui é bom, ó. Eu quero ficar sempre olhando no meio, velho. Mano, é só posicionar cada um em cada fileira, mano. É isso. E um na frente, outro atrás, é isso. Aí fica protegendo. Matrão, eu acho melhor você ter uma visão igual a minha aqui. Aí você vê tudo e rasga a bala. Exatamente. Esse vidro varga? Vou ficar do seu lado direito ali, já. Vai lá, vai lá, vai lá. Aí ninguém come costa. Não sei, não sei. Raja aí no amigo aí, mano. Se vier a costa, eu vou dar a calça. Você tem que tomar cuidado. Se eles fazerem a tática de tentar entrar tudo um para um lado... Aí, mano. Todo mundo se vê. Como assim? Eu quero entrar pela direita, mano. Tem uma entrada? Tá, eu e Ruizinho só na direita aqui. Quando eles entrarem, eles podem ir para a direita, esquerda, para o meio. Entendeu? Ah, não, mano. Vamos passar de mim, não. Com calma. Falou. TH 2.0. Eu quero ver isso aí. TH 2.0? Você me chamou de quê? Ué, ué. O que eu sabe é só ele matou ele até agora, mas tá de boa. Ah, beleza. Tamo aí. Ah, segundo a calda ele, né? Eu não vi nada. Tá suave, cachorro. Pode ficar no da direita lá se quiser. Vou esperar, vou esperar, galera. Você vai roubar isso aqui, irmão. Vai roubar, tio. Quando eu vi a polícia aqui, ó. Aqui eles não conseguem me ver, tá ligado? Mas aqui, ó. Tá. Tá. Me toma na cara, seu trouxa do caralho. Vai explodir? É. Ninguém perto de mim. Boa, 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 boa. Olha a explosão. Olha a explosão. Passou que eu coloquei. Foi 2C4, viu ali? O cofre é grande. Cuidado aí, essa porra pegar fogo. Menos, menos, pai. Vamos ter calma aí. Foca aí, arrombado. Se a gente pegar fogo aqui, fica aí olhando aí, mano. Relaxa, mano. Relaxa, pô. Cadê o Instituto de Sandy, mano? Calma, mano. Não sou bombeiro não, pô. Sou ladrão. Relaxa, caveira. Tá todo mundo... Aê, aê, pega, 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 pega. Não, pô. Concentra, caralho. Concentra aí. Ninguém mostra pra onde que tá, pra polícia não, hein. Só o pai lá se mostrando pra eles, hein. Ô, mano. Com todo respeito aí, tá ligado? Só a última pra terminar. Eu agora fiquei até com dó do dono do Walmart, mano. Pra concentrar essa parede depois, viu? Pô, caralho. O cara pode construir um milhão de lojas dessa, pô. Que se dá nele? Essa achatura daí foi cabulosa. Se os pés não cair, tá bom. Arranca dinheiro aí, filho. Quero ver o TH matar os oito que ele matou. É verdade. Olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui. E aí, tu não é o matador? O TH vai ficar onde? Vai ficar ele na esquerda? Tu não é o matador, irmão? Vai ficar igual um palhaço? Ei, matador. Fala, tu. Vai ficar igual um palhaço, caralho? Não, eu tô de boa aqui, caralho. Quero ver tu matar oito, hein. Bora, bora matar oito. Eu acho que esse vidro é blindado. Lógico que é. O cachorrão tentou quebrar, não quebrou, não. Tentei quebrar, hein. Que vidro? Da frente, da principal, entendeu? Puxou já? Puxou já? Já puxou, já tá roubando já, porra. Não, vou ficar na posição boa aqui, velho. É, tem tudo a ver, né, mano? Não dá, não dá, não dá, não dá. Ah, valeu. Não dá. Esquece, TH. Todo mundo já tentou, já. De longe, parecia que ia dar. Foda. Pega a posição boa aí. TH lá do lado direito. Lá no final do Walmart, cê pega a pixel da direita, porque ele tá entrando na porta, viu? Aqui é a melhor posição. Cuidado, cuidado. É a melhor? Beleza, é nóis. Aonde? TPM dentro é a melhor posição, né? Não, não, ele tá não, ele tá não, ele tá não. Pode ficar de boa. Rapaziada, é blindado e o bagulho aí é automático, mano. Então a gente vai saber quando ele vai entrar, tá ligado? Então a gente... Tem informação que é polícia. Do nada, tá de boa. Olha seu doutor, infelizmente nós fazemos sequela, e o bop tá ali, querendo matar favela. Que legal, hein? Chegou os guardinhas florestal, né? Polícia ambiental. Pode crer, pode crer, mano. Chegaram lá, hein, gai. Chegaram, hein, mano. Cara, mas por que? Se ela só botou a camisa do galo, você já fica doido, mano? Não, eu já fico meio nervoso, tá ligado? Caralho, tu é cruzeirão? Cruzeirão cabuloso, porra. Tu é galo doido? Não, cruzeirão, porra. Tá cabuloso. Quanto que deu, hein? Não, não deu ainda, não. Tá pegando ainda. Tá pegando 300 ainda, né? Valeu pela info. Que? Que? Tá pegando ainda, né? Tem 300 mil na bolsa já. De boa, de boa. Acho que era 200, mas eu falei 200 mil. Tá doido. Aí eu vou pra lojinha e deixo cê dar sozinho, porra. Cê mata todo mundo? Coitinho. Segundo você mesmo, né? Só segundo eu mesmo, porque segundo os outros aí ninguém tava lá, tá ligado? Então pronto, porra. Se só tu tava lá. Cuidado, hein. Começou? 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 Começou, começou. Patrão, sabe onde eu tô aqui, né? Sei de nada, já que eu vi alguém eu vou meter. Foi tipo o mato lá, mano. As casas na frente aqui. Pode crer. Só vou abrir esse escatear. Passou dois correndo lá no fundo. Três? Eita, porra. Tudo coxo. Tô vendo cinco correndo lá fora. Tô tudo limpando. Pega a visão, mano. Ó, do que eu escutei, eles vão querer olhar fora primeiro, tá? Porque as zebras chegou e realmente confiou nessa caos que eles poderiam ter fora. Tô tirando pra conferir o vidro. Conferir o vidro. O vidro não quebra mesmo. Tu que atirou? Você testou porta ou... É, eu conferi, eu conferi. É o vidro da... Não da porta. Os vidros em volta. Os caras tão só pecando as moitas, fi. É mais que ele gasta a munição toda. Já pensou ter um curioso lá dentro das moitas? Tem um curioso lá fora, né, irmão? Isso ia ser uma delícia, cara. Tô preparadinho aqui. Cuidado que eles podem vir de bolo, hein? Cuidado, hein? Ah, eu acho que vai acontecer isso. Ah, as submetralhadoras tão na frente? Eu acho que vai acontecer isso, ó. Que eles vão cair no fogo cruzado aqui. É coisa de RPD aqui. É, não. Vai correr uns três pra direita, uns três pra esquerda, tá ligado? Vai acontecer isso. O pessoal da sub tá na frente? É isso aí que tem que ter trocação quando os caras passarem. Tô de AK, irmão. Vou estourar aqui e passar na reta minha do cachorro assim. Ó, é o seguinte, ó. A visão é o seguinte, rapaziada. Quem tá perto aqui, mano, não pode ocultar do tiro, não, tá ligado? Se os caras for entrar em muito, pode abrir pra matar mesmo, mano. Ah, sim, sim, sim. E tem que abrir mesmo. Eles vão mirar mais perto. Eles vão mirar mais perto aqui. Eles não vão mirar, não sei. É. Estão tirando a porta, hein. Estão todos na frente ali já. Vai dar merda, vai dar merda. Eu estou sonhando, eu sei que estou. Eu nunca viria para o Walmart. Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Cuidado, cuidado. Calma, calma. Esse é tático, é tático, é tático, ó. Calma, calma. Tem um bop miradão, hein, mano? Tem um bop miradão. Tem um bop miradão, hein, mano? Tem um bop miradão. Ele tá numa porta onde não dá pra acertar ele. Pelo menos eu não consigo. Quase, quase. Tem um bop miradinho nele. Cara, tem um na portinha. Ninguém consegue acertar ele, né? Não, não. Ó, bota a cara. Talvez eu, talvez eu. Ele tá deixando as duas portas abertas, tá? É. Eu acho que eu consigo pegar o do mei. As duas portas tá abertas. Ele ia pro resto poder rushar, mano. Não, não pega o do mei, não. Não tem como, não. Não, pera aí, pera aí. Eu tô vendo a polícia lá no bop. É, não dá, não. Ó, o cara tá dando tiro. Cuidado, hein. É, eu vi. Não tem como pegar nada. É, esse aí tá abrindo pra trocar tiro. Entendeu? Cara, ninguém quer tentar varar esse vídeo, hein, não? Não, não. Deixa eu tentar. Aí, ó. Pronto, tentaram. Vamos deixar entrar. Deixa eu entrar. Na hora que eles correram pra esquerda, eu vou abrir. Deixa eu vir. Deixa eu vir. Ele tá pegando o calo. Pode ter pessoa, então. É. Cuidado, hein. Eu tô atacionando bastante, rapaziada. Ó, já passou o calo que tem um tiro na direita dele. Na esquerda, nosso. É, eu quase matei ali o arrombado, hein. Eles já sabem onde você tá, tá? Aham, mas não tem problema não. É bom que eles verem. Tão atirando aqui na minha esquerda. Cuidado aí, Caveira. Tá bom, tá bom. A pressa é deles. Ou não. É um cara andando, mano. Isso, agora eu matei dois. Agora é os dois da esquerda lá que eu pego. E aí? Tem um na porta do meio, mano. Eu confio, mano. O da direita eu miro pra você, mano. Eles não me matam não, o da direita. Tá vendo o cara agachado na porta do meio? Pô, na esquerda. Esse cara... Menos um, porra! Matou, matou! Porra, caralho! Porra, caralho! Boa, caralho! Boa! Falei que você tinha que atirar, porra! É isso aí, porra! Falei! É isso, caralho! Vou matar outro! Calma, calma! Mamar eles! Tem certeza? Tá fácil? Ô, vou mamar nem que não, hein, mano. Mamar uma outra aí, porra! Boa! É, foi ruim! É, foi ruim! Mais uma vítima da mamada! É, tem uma atrada a viatura lá, ó! Você matou aquele que ficou na porta do meio? É, o que ficou na cara riu, da esquerda! O porteiro antigo! O porteiro antigo! Agora tem um novo porteiro ali, agachado! É, tem! A próxima vir! Cuidado, cuidado, hein! Cara, eu tenho a tática ainda! E aí? Você tem certeza? Você quer tentar, irmão? Calma, calma! Calma, calma! É arriscada, mas eu acho que dá, velho! E aí? E o cara, você acha que não consegue te ver? Cara, eu acho que o TH me dá uma ajuda aí! O cara abriu pra mim! É isso, TH? O da direita! É! Se ele abrir, você... Então vai, mano! Cuidado! Peraí, peraí! Achei, achei! Cuidado, cuidado! O porteiro tá dando mole, velho! Você consegue? Vou matar ele, vou matar ele! Calma, calma, calma! Calma, deixa ele dar mole de novo! Deixa ele dar mole de novo! Deixa ele dar mole de novo! Se ele der um pouquinho mais a cara, eu mato! Eu tô tentando catar o viatura! Calma, calma! Tem que ficar aberto ali também! Rapaziada, ele... Ele vai... Será que eu vou abrir de novo! Calma, calma! Vai viatura atirando em mim, ó! Viatura! Sim, sim! Calma, calma, calma! Deixa o porteiro abrir um pouquinho que o cara consegue matar ele! Caralho, gás! É foda, mano! Tem que ficar parado, mano! Tem que fazer não! Quero ver eles chegando ali, filho! É tática moita! É assim mesmo, mano! Tem tática moitinha lá no fundão! Quem faz e joga IRP sabe! Tem que ficar na posição, filho! Lá perto dos carros, velho! Mas aquele cara de cabelo branco, ele botar a cara de novo, vou rolar na cara dele! Muito longe! Vou rolar na cara dele! Tô pensando em fazer aquela tática, hein, pai! Quando aquele cara botar a cara ali! Ó, o Pop correndo pra direita lá no fundo! Essas portas tão abertas, né? Ah! Tão abertas! Entra! 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 Vou pegar na esquerda! Tentei! 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 Tentando tiro arrombado, velho! Pega ali! Pega ali! Pega ali! Pega ali! Tô pra direita! Tão direita! Passei um! Direita! Passei um! Passei um! Passei um! Passei um! Calma, calma! Direita aqui! Fiquei! 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 Paguei! Paguei! Paguei aqui! Paguei aqui! Tem mais um! Tem mais um lá! Achei que tá de... Não! Passou um aí, Cisito! Aonde? Passou um pra ti aí! Não tô vendo! Olha pra mim aqui! Eu tô olhando o meio, mano! Tô olhando o meio aqui! Eu matei um da direita! Ó! Cuidado aí onde você tá! Matei! Matei! Matei outro! Tem mais? Não sei! Não sei! Matei dois que estão na direita! Eu vim fora! Eu vim fora! Eu vim fora! Vamos para o seguinte! Ó! Pega a visão! Pega a visão! Vamos todo mundo avançar aqui pela direita, tá ligado? Sempre pela direita! E vamos dar uma olhada... Vamos dar uma olhada aqui, ó! Tem... Quatro, seis... Vem, TH! TH! Vem comigo, TH! Sobe aqui! Vamos avançar! Vamos limpar aqui na direita, hein! Passa, passa! Passa que eu dou cobertura! Vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 TH! Tá limpo aqui! Tá limpo aqui! Ó! Eu tô com sangramento médio! Eu vou começar a mancar! O que que vai acontecer, mano? Eu vou ter que... Cuidado! Você tá com o que? TH! Eu vou fazer o seguinte, TH! Eu vou ter que urchar! Não! Calma, calma, calma! Pegar as paradas dos caras aqui! Calma, calma! Calma, calma! Vai, vai, vai limpando! Toda cor! Vai! Eu acho que não foi todo mundo, mano! Eu vi um cara lá fora! Calma, calma! A gente vai sair nós três e apoca ele! Calma! Beleza! Mas tem que ser rápido! Se não eu vou mancar, mano! Se eu mancar não consigo matar ninguém! Não, não, não! Calma! Calma! Calma, calma, calma! Eu acho que eu vi realmente um cara lá no carro! Peraí, peraí! Deixa eu pegar nele! Pô, mas calma aí, mano! A gente tá... Calma! Eu peguei já! Já peguei! Pegou do meio aí, TH? Eu tô... TH! Quando a gente pegar todas as armas já sai! Pode ficar de boa! Só não posso mancar, mano! Não! Mancar você não vai, não! Mano! Peraí, peraí! Eu vou olhar pra cima! Calma aí! Tem que olhar embaixo da altura! Pega! Você pegou as armas de todo mundo? Não sei! Não sei! Eu peguei uma K, mano! Tá! Eu peguei de um aqui! Cadê? Tem que ver! Eu acho que já foi, mano! Eu peguei aqui também! Não! Vai pra trás da abertura você! Porque provavelmente ele vai estar atrás da abertura, mano! Ele vai estar pra direita e atrás da abertura! Ó! Seguinte! Chega perto aí! Chega perto aí! Tem duas aberturas, né? Calma! Tô perto! Pegou de todo mundo já, né? O que é isso? Só daqui! Se não vou ter que... Vou marcar, calma! Calma! Pegou de todo mundo! Vamos aí nós três aqui! Calma, hein! Peraí, peraí! Vai pra onde? Calma! Oh! TH! Você vai pra direita! Eu vou mirar pra esquerda aqui com o paiinho! Beleza! Eu vou abrir pra direita, beleza? Tudo cerrado! Três, dois, um, vai! Pega a peatura! 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 Atira nas moitas aí, mano! Você tá dando tiro? Sim, sim! Tem que ver essas moitas aí, mano! Quebrou o parado lá no fundo lá, mano! Tira na moita aqui! TH! Vem TH! Vem TH! Vem TH! Pega o carro! Pega o carro! Pega o carro aqui! Vai! Pega o carro! Não fica parado não, TH! Parado não, velho! Paradão na esquina! Pega o carro! Tcha tcha tcha! Meu amigo, quantas armas aí? Tá quantas armas aí, TH? Estou com duas! Eu estou com uma! Paiinho! Também com uma! Então tem duas, quatro, cinco, seis! Faltou um! Seis! Não, tá certo! Era sete! Seis! Tá certo, sete! Pegamos quatro! Tá certo, vai embora! Vai embora, vai! Parada na esquina! É! universities! Curaram o pneu do lancer! Curaram os de trás! O cara não sabe não, tio. Veja a direita ali. Vamos pegar o outro Lancer. Vê se o outro tá de boa. Ah, mano, se não é um quilinhão, né, velho? Se for meio devagar... Vamos ali pegar o outro carro, mano. Tá de boa, tio. Os caras meteram louco. É, TH. Caralho, pequei um monte, irmão. Ninguém se municiou no bagulho. Ah, levei três, tio, tá safe. Vou dar a vocês esses. Bora, bora, bora. Bora, TH. Bora, TH. Você tem que botar uma bandagem melhor na favela. Sério? Não dá pra botar uma bandagemzinha? Presta atenção, presta atenção. Tira as armas tudo e me passa, TH. Vai, 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 vai. Se vier por ali, não vai ter que descer e quebrar, mano. Isso vai ter que dar um lixo, mano. Tá foda, mano. TH, tira tudo. Tira tudo logo. Vai, 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 vai. Vai passando, vai passando, vai passando. Pera aí, se passou tudo mesmo. Tá passando pra aí, tá passando pra aí. Nossa, ô. Caralho, cara, vim com o braço, mano. Foi tudo, né, TH? Foi eu não, mano. Quem quebrou esse carro aqui, foi um trouxa lá do... Ai, meu, mano. Esse carro tá tudo indo, né. TH, tira a máscara e vai andando, fi. Ah, tá foda-bela, né. É, caralho. Vai passar ali, vai descer e a gente vai embora, vai. Vai, vai, vai. Pera aí, depois a gente volta pela ponte, tá? Aí, para aí, para aí, para aí. Vai, vai, vai. Volta pela mamadeira, vai. Ah, exatamente. Vai, mula. Caralho, tá com um gold, mano. Vai, vai, deixa ele, pô. Vai, vai. Tem que ser... Ah, tá mancando. Vim, 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 vim. Vai, pai, a gente tem que chegar na favela lá. Vai ligar para o médico, tá? Liga para os caras lá, pegar os caras lá dentro da parada, entendeu? Vai, a gente tem que chegar logo, gente. Porque senão os caras vão morrer lá dentro do Walmart, mano. Pera, você tá querendo ligar para a clínica? Não vai ligar quando chegar na favela, mano. Só foca em direção e tirar nós daqui, vai. Ih, acho que não vai não, viu? O cara não tá aí. Foca em tirar nós daqui, pai. Só vai, irmão. Eu resolvo, vai. O que você tá fazendo, moleque? Madeira, caralho. Madeira! É isso aí. Tô, tô com a grana, tô com a grana. Fica de boa. Você acha que eu vou sair lá sem a grana, tio? 770 pau, mano. Do jeito que você meio que trouxe, mano. Todas as armas, tranquilão. Deu uma boa na lojinha. Ficou, sei lá, indo pra lá, volta, vai, volta, vai, volta. É, mano, os caras ficam falando onde que tava, tá ligado? Quando eles entraram, mano, eu pokei os caras da entrada, tá ligado? Já foram tomados, já. Ficaram ali no meio, ali mesmo. E aí, como eu falei, eles iam pra direita porque sabiam do idiota dando tiro lá. Mas ele matou um, tá bom. Aí ele vai ficar bem. Aí, mano, aí, aí que eu já abri com o speed. É, que aí, né, mano? Um abriu, um tomou. Abriu, outro tomou. Abriu, outro tomou. É. Eu, tipo, acabei ficando no pior lugar ali, mas é isso. É, vai sendo subiu na parada, porra. Não, mas ó, você pensa que não. É, eu mais que eu guardei minhas forças pro final, tá ligado? Entendi, mas tomara que suas forças leve nós até a favela, assim, batendo essa ponte. Cara, eu nem gassei, eu tô enchei à toa, mano. Não, não, eu tomei nenhum tiro também, não. Não, eu gassei umas 5 balas ali na ponta, depois eu ativei, pelo menos. Tá bom? Sério mesmo, sério. Tiro, tiro, tiro. Caramba, foi engraçado os caras vindo na minha mira, tá ligado? Ah, a gente tem o que fazer, né, mano? Como a gente é bom de miro, né, tá ligado? Tiro, pá. É, mano. Tem viatura, pé da ponte. Tem viatura, pé da ponte? De madeira? Mentira. Não, de madeira não. Então limpa, vai, vai, desce todo mundo. Vai, fio. A gente tá chegando já. A gente tá na ponte de madeira, limpa pra nós. Pegar a moto aí, mano. Vambora. Vai, 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 desce armadão aí. Sobe na moto aqui, braço. Vem, 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 vem. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Não perde tempo, não. Dei cinco tiranina moita, pode dizer que eu tirei, mano. Na moral, meu, que eu não tenho boa nenhuma até aqui. Valeu, pai, hein, valeu pelo apoio. Você é o cara da fuga, pô. Aí, ó, tá fazendo o quê? Se a gente não chegar na favela, não tem as paradas. O patrante já foi por raio da favela ali, pra falar com esse cara pra limpar a ponte. Vem vendo aí, vem vendo aí. Cara, separa o pensamento mesmo, o copo. É, mano, ele tá aqui e tá lá, tô ligado. Acho que tem um policel da PF aí na água, entendeu? Se esperança é roubar. Vai limpando, a gente tá indo de carro. Cuidado, vai devagar. Ah, que bom. A gente tá quase chegando já. Já tá quase chegando já no início dela aí. Cuidado. Devagar, vem devagar. Tá, tá. Tá, 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 pode voltar. Aqui tá tudo limpo aqui, então. A gente já tá quase na ponta dela já. É, tô limpo. O patrão teve que matar muita gente ali agora, entendeu? É isso. Matou nove, patrão. Não, porra. Se eu não matar oito, eu não sou o TH, porra. Tá certo. É isso. Então você matou oito, patrão. É nosso, porra. Vambora. Tem que pular da laje. Que é isso, porra. Eu mato, eu pulo da laje? É, eu falei que eu matasse acima de quatro. Pode voltar, rapaziada. Vem embora, vem. Pode vir, pode vir. Chegamos aqui. 565. Entra aí, entra aí pra você ver. Não, não. Daqui a pouco, daqui a pouco. Ferruge. Tá, tá, tá. Daqui a pouco a gente vai fazer essa parada aí. A gente tem que guardar essa parada aí. Tira esses caras aí da nossa visão. Tira todo mundo aí, hein. Tira, tira. Lava do bar. Tira, tira, tira. Tira, tira. Limpar a grana ali agora pra nós, mano. Ô, roupinha. O que que é? Sirene. Deixa, cara. Deixa eu pegar aqui a grana. 3 milhões... Faz sentido, faz sentido. 531,726. Deixar 250 mil, porque os caras usam pra fazer algumas coisas, tá ligado? E qual que é o J? O Pix, hein? O Pix é Tom. O J, aparentemente, não é bom na matemática aí, mas... É Tom. T, de Tatu, O de Maria... Não, O de Oslavos e M de Maria. O de Maria. O de Maria foi... Caralho, meu, pô. É que foi muitas balas correndo pro lado e pro outro agora aí, pô. Aí tá o osso. Ah, vocês estão aqui quer dizer que deu boa, né? Exatamente. Importante que vocês estão aqui. Claro, pô. Quer mais munição também logo, não? Daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhada ali no balanceamento e vai ver isso aí. Chegou um dólar aí, fala com ele. O que você tá fazendo, moleque idiota? Meu Deus, mano. Você é muito arrombado, velho. Que que é isso, velho? Depois eu reclamo porque quem tá no hospital toda hora. Olha. Tá levando onde essa caixa? Você tá apontando pra mim? Não, tá. Você vai cair aí, você tem coragem. Tá mostrando... Oh, oh, o senhor caiu, eu te dou um tiro, hein? O senhor caiu, eu te dou um tiro. Onde você tá indo? Olha, esse é bro. Sei lá. Vai, vai, vai. Vou fazer rota. Vai lá, então. Nossa, ele tem sorte que eu tô sem taser. Eu ia dar uma taser nas costas dele, velho. Afroxou, né? Afroxou. Não sei, que você é meio burro, né? Parece um tattoo, ficou só debaixo da terra. Vai dar frente, porque é trem bala. Trem bala. O que vocês tão fazendo aí, velho? Ué, tem um cara aqui debaixo, aqui. É, um cara debaixo aqui. Embaixo? É. Ela tá jogando em turma em cima do cara? É, velho. Olha aqui, velho. O que é que tá aí embaixo? Que ela não tá nem ouvindo. Vamos tirar o Braia daqui debaixo, patrão. Braia tá aqui debaixo? Ele tá aqui debaixo. Vai, vai. Quebra mais, quebra mais, quebra mais. Ah, ele não vai ajudar não, velho. Eu tô de boa aqui, velho. Quebra mais. Eu queria... Eu não tenho confirmação. Acho que ele tá lá ainda. Então, e se esse cara aí for o cara pintado com o cara que aguentou? Ele tá entrando na casa dele ali. Esse aí anda com outro mano, tá? Mora dois caras também. É a mesma história dos outros que a gente jogou na ideia. Tá, acabou de entrar na casa dele aqui. Quer colar? Toma aqui em frente aqui. Cola aí, vê que tem roupa azul aí. Entra aí, entra aí. Eu vou pro seu, eu vou pro seu. Deixa eu ver se tá aberto aqui. Tá aberto. Vem, vem comigo aqui. 3, 2, 1, fui. Alguém me ajuda. Opa, opa, opa. Coitado do braço, gente. Bota a mão, bota a mão. Ué, ele desceu aí? Desceu. Tô segura. Eu tô dentro da casa dele, deixa ele trancar não. Mandei se trancar, velho. Vermelho, branco, calça 19. Ou, só pra avisar vocês. Deixa eu ver aqui. Esse cara com esse mesmo cabelo e com essa mesma tatuagem na cara, postou foto fazendo lojinha com a armada, tá? Tá, ele faz mesmo. Tá, sei de coisa de droga aqui, ó. Achei de droga na parada dele, pá. Tá estranho, tá de boi. É o meu, calça 19, triajado. Tá cheio de coisa também aqui dentro do boiça dele. Tá, tá chegando. Deixa eu ver o que tem. Ou, depois você olha o Insta, anônimo pra você ver. Anônimo? Deixa eu dar uma olhada aqui, então. Já logo pra tirar dele. Poxa, mas isso aqui não é coisa que a gente usa pra fazer? Será? É, coisa que a gente usa pra fazer. Quando a gente vai lá pegar as coisas. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu acho que nós temos um amigo nosso aqui, viu? Me ajudaram, mano. Ó, deixa eu perguntar, esse cara que tá nessa casa aqui é nosso? É, já vi. Porque ele tem morfina aqui, mano. Morfina e pode ir com cá. E é o que a gente pega. Dentro do baú dele aqui. Dá uma olhada. Peraí, 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 peraí. Vai no Instagram. Tá no Instagram, qual que é? Não, é bem lá pra baixo, é bem lá pra baixo. Bem lá pra baixo, quanto? Você sabe que só recolhe aí quem é do morfina. É três, é três, será? É três dias. Ó, você vai ver a foto do cachorrão. Aham. É, com uma mascarinha sorrindo. Aí depois vai ter um M Silva e embaixo dele tem anônimo. Sim. Anônimo. É o mesmo cara da esquerda. Parece o cabelo e a pintura na cara. Calma, calma, deixa eu ver as paradas do cara aqui. Deixa eu ver, calma aí. Pega nada não. Deixa eu ver aqui, sai daí. Morfina. Pegamos o cara certo, ó, isso aqui, velho. Quebramos os cara lá, velho. Tomou um tiro, irmão. Vamos fazer o quê? Eu sou policial não, mano. Eu queria dar um pau, os dois, mas tá de boa. Você comprou hoje, cara? É, irmão. Oi, comprei hoje. Comprou o que hoje? Comprou o que hoje? Estranha essa porra aí, hein. Comprou o que hoje? Ladrão de loja, bom ou não? Tá só, velho? Nunca roubei ninguém. Você nunca roubou loja, não? Nunca, nunca roubei loja. Ah, é, caralho. É isso que eu gostei. Já gostei, já. Já gostei. É isso. Já começa mentindo, ó. Eu sou proibido de roubar loja. Boa, boa, pô. Eu sou proibido de roubar loja. Você é proibido de roubar loja? Você é proibido o quê? Você é policial? Não, não. O quê? Você trabalha com a PF? Eles falaram não. Não, não. Não, não. Não tá amarrado, não, não. Por que você é proibido? Ah, meu patrão não deixa, não. Quem é teu patrão? É o ninja. E quem é o ninja? Olha aí. Ah, amiga, hein? Pera aí, pera aí. Como é que é o bagulho? Ninja, ô patrão. Ninja é o grupo de um Yakuza, tá? Ninja é o grupo de um Yakuza lá, irmão. Ninja é o japonês. Eu vim entregar o entanto. É, Ninja é o cara da Yakuza que falou comigo ontem. O cara que falou ali, um tempo atrás, sem entregar. Entendi. Você é informante dele? Você que passa informação pra ele? Não, nunca mexi em informação. Tu é, lógico que tu é. Se tu entrega a parada pro cara, tu é. Não, nunca. Tu é. Rupa de japonês do caralho, irmão. Você tá ganhando o time. É, irmão, não mete o louco, não. Quanto que você tá pagando você? Quanto que você tá pagando? Eu não sou informante, não. Eu não sou informante, não. É, lógico que é. Não, não, não. E o Yakuza moro aí há muito tempo, entendeu? Tá, tá, tá. Me dá essa mão sua aí. Por que você mora há muito tempo? Por isso que ele falou que sempre tem alguém aqui de olho aqui dentro. Não tá entendendo o caramba. O bagulho vai ficar doido. E agora descobrir que ele é informante dos japoneses é melhor ainda. Não, não, não. Tu é o que lá dos ninjas? Não. Tu é o que? Ué, trabalho com eles, só isso. Com o que? Ué, eu faço entrega de oitão aí. Venho, trabalho lá, os caras. Entrega tão fácil, não precisou de nada. Já sei o que eu vou fazer já, hein, Caveira. Uai, uai. O que eu saiba, nós é fechado com vocês, que eu tava sabendo, né? Ah, eu também achava isso. É, é, é. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Vai lá, vai. Fechamento, chega aí, fechamento. Eu até você subir a barragem e comprar um carro. Chega aí, fechamento. Chega aí, chega aí. E eu comprei o pé. Vai lá, Guilhão. Vambora, porra. Chega aí. E aquelas mofinas na sua casa lá? O mano aí me passou mais cedo aí. Quem te passou? Eu comprei o cara mais cedo que eu tava sem droga aí. Já verifiquei lá, não tem venda nenhuma disso aí, viu, patrão. Ah, mas ele me passou. Esse cara de vez, segunda vez que eu tô vendo. Vou dar uma bala nele já. Eu já tô mexendo o saco. Tá ok. Eu já falei pra você falar a verdade, irmão. Eu tô falando, não tem pra quem mentir. Não tem venda desse bagulho aí, não. Então, seu soldado, esquecer da nota. Você é médico pra gente vender mofinas? Se ele lembrar de mim, ele vai falar. E ele passou. Alguém vendeu um mofino pra esse idiota? Não, ele me vendeu droga junto com esses trem aí. Ele falou que tava acabando e falou que tinha que passar umas drogas misturadas ainda. Que não tinha. É. Quem, quem te vendeu isso? Não, ele não falou o jogo não. Como é que é o cara, porra? É, perguntei pra ele e não sabe. É, tudo mascaradito, vermelho. Vocês andam tudo igual eu. Foi eu, aprendi. Não, foi não. Vem. Foi eu? Foi eu? Não, também foi não. Porra, vem. Claro. C5. C5. Oi. Vai buscar só ele lá. Ô, tio, te fazer uma pergunta. A tropa tá na pista? Poxa, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo aqui. Toma, tio. Fala a verdade, tio. Poxa, eu não sei nem o mesmo que eu já tô sendo acusado aqui, irmão. Acusado? Aqui é polícia não, pô. Aqui você já é um réu, eu já confesso, irmão, pra mim. Sabe qual que é a... Pum, já eu venho ali no meu barraco todo santo dia, ninguém nunca me fala nada. Você tá sendo acusado por furtar com a verdade. Que eu quero ver ele ir na tela no fundo do bar. Não, não, vamos ficar parado aqui, vamos ficar parado ali. Aham. Olha... Isso é uma coisa maneira. Mas o que que aconteceu aí? Eu não tô entendendo. Calma, vamos esperar aí, pô. Vamos esperar um pouquinho. Serviço listra. Cara, lá na frente. Que moleque. Se vocês quiserem confirmar a história com qualquer um aí. Como que a gente vai confirmar? Calma aí, vamos subir lá, vamos subir lá, calma aí. Sobe a escada de novo. Ah, o que que é aquilo? Sobe a escada aí, fica parado, porra. É. Tudo que tinha lá. Tudo que tinha lá? Tá bom, você vai entregar pra ele. Meu Deus, você é piloto, irmão? Não tô entendendo essa história de outra fazenda, hein, não. É, Zé. Chegou a hora, hein, Zé. O negócio é só... Ah. Ei, moço, vou te passar aqui, viu? Traga o presente dele. Ah, você pode passar pra ele. Estão gemados? Pode passar. É isso. Corte rápido. Faca. Tramontina. Que que é isso, véi? Que que foi isso? Você tava treinando isso aí, amor? Como assim, véi? É aí, você viu? Mentira, véi. Tá bom, tá bom. Caralho. Deixa eu tirar o gemo. Caralho, essa foi boa, Zé. Foi boa, hein. Caralho, véi. Eu vou confiar nele. Vamos lá, Rui, minha. Senta lá no... Senta no copiloto aí, qualquer coisa. Você dá uma porrada no C3. É, agora é C3. É. Eu tenho que ficar de fuzil aqui atrás. Ai, meu Deus. É o Rui, não é o Rui. Então é isso aí, mano. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Eu ia fazer a parada maneira, mas bugou o helicóptero aí. Não valeu, lógico, o RP, né, porra? Eu ia jogar esse cara lá dentro da casa dos caras lá, véi. Ah, meu casa do caralho, mano. Eu ia jogar esse cara lá dentro da casa dos caras 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 lá dentro da casa dos car